E hoje tem mais um leilão de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Marcelo Castilho acompanha. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. O leilão já começou. E essa 16ª rodada de licitações é para vender áreas do pó e sal em áreas profundas do nosso litoral. São 36 blocos que estão sendo ofertados para exploração e produção de petróleo e gás. E a expectativa é que a disputa seja muito acerrada. Isso porque são 24 blocos nas bacias de Campos e Santos e 12 para as bacias de Pernambuco, Paraíba, Jacuípe, Camamu e Almada. São mais de 29 mil metros quadrados ofertados. A partir dessa 16ª rodada, as licitações no modelo de concessões oferecem somente blocos marítimos, já que as áreas terrestres estão incluídas no sistema de oferta permanente. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, está participando desse leilão. Ao todo, 17 petroleiras foram inscritas para participar da disputa. Renata. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.